E aí pessoal, tudo bem com vocês? Essa é uma motinha, uma Chopper 150, com destino a Florianópolis. O cliente conseguiu um transporte 0800 até a cidade de Florianópolis, porém o veículo não fazia retirada dentro de São Paulo. Ele entrou em contato com a gente, retiramos essa moto aí na moca, um subsolo, e levamos até o início ali da rodovia Anhanguera, onde seria feito o embarque para Florianópolis. Então se você precisar de um transporte semelhante a esse aí, conte com a gente. 11948666745. Moto Socorro é um serviço especializado em guincho 24 horas para motos. Oh!